Aprezados clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Ok. Esse cartaz colocado à porta de um supermercado ficaria mais bem escrito do seguinte modo. Então, olha só, se ele falou que ficaria mais bem escrito, significa que ele condena alguma forma escrita aqui. Basicamente é isso. Então, ele condena alguma coisa nessa escrita aqui. Seria mais bem escrito. Então, não é simplesmente como um erro gramatical, mas uma questão de coerência, que a banca gosta muito de cobrar coerência. Tá legal, eu poderia dizer para você, olha só, vou falar para você o seguinte. Olha, o que nós temos aqui na empresa? Olha, o que nós temos na empresa? Quais são os problemas da empresa? Cara, há falta, há falta de tudo aqui. Há falta de equipamento, da tecnologia. Vem cá. Há falta de equipamento? Não há equipamento. Então, se eu falo que há alguma coisa, há a falta dele? Não. Então, falta equipamento. Concorda comigo? E é isso que a banca queria que você observasse. Olha só. Apresar os clientes, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Cara, a gente usa muito isso, né? Haja. Quando ele fala indisponibilidade dos produtos, significa que vai haver pauta de produtos. Concorda comigo? É isso que ele falou. Então, poxa, haver indisponibilidade, então o produto vai ficar indisponível. Pronto, é isso. Concorda comigo? É essa a ideia aqui. Agora, haver indisponibilidade não seria o caso. Haver pauta de alguma coisa, né? Então, não caberia, não seria o ideal. Por isso, se coloca aqui, ó. Ficaria mais bem escrito do seguinte modo. Vamos, então, associar isso? Olha só. Alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Realmente, poder estar indisponível, realmente tem relação. Alguns produtos podem estar indisponíveis. Então, não há um problema de coerência aí. Concorda comigo? Não está incoerente. Cara, gostei da A, hein, Terro? Gostei da A aqui, hein? Beleza. Alguns produtos podem estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Gostei da A. Letra B. É possível que haja indisponibilidade de alguns produtos. Aí, de novo, né? É haver indisponibilidade. Haver pauta. Não seria o caso aqui. Seria incoerente. Não é possível que haja disponibilidade. Olha, ele nega a possibilidade de haver disponibilidade. Quando, na realidade, não é bem isso que o texto fala. Concorda comigo? Olha, não é possível que haja indisponibilidade. Ele falou que pode ser que falte. É essa a ideia. E não que não seja possível haver disponibilidade. Pode, de repente, haver ainda produtos ali. Tá legal? Ainda pode. Ok. Então, não é possível aqui quebra a coerência. Beleza. Letra D. Em função da greve dos caminhoneiros, por causa da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade de alguns produtos. Gostei, hein, Teu? Pô, estava... Alternativa A já estava tranquila já pra mim aqui, Teu? Alternativa D. Ela não está errada, ó. Em função da greve dos caminhoneiros, é possível que não haja disponibilidade. Olha, realmente, cara. Não haja disponibilidade. Colocou, haja indisponibilidade, né? O ideal é o quê? Não haver disponibilidade. É, realmente. Soou bem aqui, né? Não há esses produtos, né? Ok, tranquilo. Então, a D a gente deixa marcado também. Alternativa E. Em função da greve dos caminhoneiros, não é possível que haja disponibilidade. De novo, ele falou aqui, ó. Não é possível. Não, é possível sim. Ele falou, ó. É possível que aconteça alguma coisa. Então, falar que não é possível, isso tá. Então, a gente eliminou alternativas B, C e E. Aí, eu gostaria que você observasse a alternativa A. Olha só. Alguns produtos podem estarem disponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Aqui nós temos podem estar, que é uma locução verbal modal que transmite possibilidade. E o verbo auxiliar podem estar no presente. O que eu entendo, então, dessa frase? Alguns produtos podem estarem disponíveis já. Já estão indisponíveis. Alguns produtos podem já estar indisponíveis em função da greve dos caminhoneiros. Quando, na realidade, o cartaz fala o seguinte, em função da greve dos caminhoneiros, é possível que haja indisponibilidade em alguns produtos. De alguns produtos. É possível que haja. Não temos ainda a certeza. Ok? Então, aqui, o verbo no presente do subjuntivo transmite a ideia de que é possível que, adiante, a gente não tenha tal produto. Mas que, por exemplo, agora nós podemos ter esse produto. Agora há produto. Mas, o que falou? Alguns produtos podem estar indisponíveis já. Não. É possível que haja indisponibilidade. Agora tem. Mas é possível que haja indisponibilidade mais à frente, mais adiante. Por isso que a melhor resposta é a alternativa D de dado. Aqui, não há erro gramatical. Só não diz a informação que nós temos aqui. Tá legal? Então, podem estar indisponíveis, parece que estão disponíveis já. Quando, na realidade, é uma projeção. Os produtos podem faltar. Tá legal? É essa a ideia. Então, nesse caso, a alternativa D de dado é melhor. É possível que não haja disponibilidade. Aí, sim, fica melhor. Apenas houve o que? Então, trocamos indisponibilidade por não haja disponibilidade. Fica melhor mesmo. Tá legal? Alternativa D de dado é a melhor resposta.